Marta Azevedo, aqui no SEC Meio Dia, para falar sobre o governador Jorginho Mello, que recebeu o deputado Eduardo Bolsonaro no almoço, na sua casa, na Agronômica. É isso, Roberto? É isso aí. É política também. Jorginho Mello tem que cada vez ficar mais próximo da família Bolsonaro, mais próximo dos conservadores de Santa Catarina. São eles os responsáveis pela vitória de Jorginho na eleição passada. Reparem aqui que teve um momento chimarrão, os dois estão de casaco, deve ter dado um calorão, porque depois tiraram o casaco. E ali é uma obra de arte produzida por alguém da família Raio, lá de Urubici. Aquela que foi literalmente vítima de um atentado jornalístico, porque uma jornalista, nossa colega Giovanna Madaloso, simplesmente disse que o raio escrito no telhado das casas de Urubici significava uma saudação nazista. Não. É um sobrenome da família que é dona das casas. Uma coisa que precede internet, etc. e tal, era a maneira de identificar. Quer dizer, uma sandice. Mas, enfim, a Folha de São Paulo pediu desculpas. Mas são desculpas que não reparo. Dentro desse contexto eleitoral, é importante para Jorginho Mello ficar bem. Eu reputo o deputado Eduardo Bolsonaro, seu Cleito, como o mais articulado dos bolsonaros. Fala bem, se posiciona bem, tem informação, o cara que vende bem a mensagem. Mesmo sendo uma mensagem conservadora que para alguns não é ideal, mas para outros o é. Ele é o mais articulado. Ele veio visitar, almoçou na Casa da Agronômica, trouxe a mulher, trouxe a filhinha. Estava com a deputada Júlia Zanatta, do PL, para fazer aquela coisa. Eu sempre digo isso. Se o governador Jorginho Mello quiser agradecer eternamente alguém, tem que agradecer a Jair Bolsonaro e ao 22 da eleição passada. Teve muita gente que votou no 22 porque era um número de Bolsonaro. Beneficiou o Jorginho Mello, como em 2018, beneficiou o 17 de Carlos Moisés da Silva. Todos votaram em Bolsonaro. Boa, Roberto Azevedo.